Tenho calvície androgênica e com cabelo ainda, e tentando controlar, usando finasterida minox. Nunca usei suplemento, mas quero começar a creatina. Qual a reação? Pois creatina aumenta a DHT e a finasterida baixa. Cara, é então. Maldito foi o cara que fez esse estudo. Exatamente. Maldito, cara. Que cara maldito fez esse estudo. Eu vi a relação que tem da queda de cabelo pós-Covid. Isso é uma reação, cara. É fruto de um único estudo, né, Muzi? É, em primeiro lugar, é só um estudo. Completamente tendencioso. Segundo, não é isso que o estudo fala. Tem um monte de gente que está falando que fala isso. Não, ele não fala isso. Não é isso. O estudo não fala isso. Existe uma relação causal. Por exemplo, eu vi um gato amarelo atravessando a rua e eu bati o carro. Quer dizer que se o gato amarelo atravessar a rua, você vai bater o carro? Não, é essa a relação. É uma relação causal. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, creatina é uma coisa. Toma creatina, não vai mandar teu cabelo. Se você quiser, a gente traz um dia o Guilherme, o doutor Tiago Bianco aí. Vamos trazer o Gui aqui para bater o papo. Aí a gente fala de cabelo até cansar de finasterina. Toma sua creatina aqui, meu amigo. Se você tem calvície androgênica, o seu perigo está ali, velho. Exatamente. Não está na creatina, não, velho. Com certeza. E o Rodrigo Perestrello mandou assim, eu e minha esposa Mário somos muito fãs de vocês. Ela até olha e fala, olha meus amigos ali. Obrigado por tudo que vocês fazem, por quem acompanha e tem vocês. Muita inspiração. Beijo, grande sucesso para vocês. Conta de quanto as pessoas curtem o nosso podcast juntos, cara. Não, o nosso podcast juntos. Estava com mais de 11 mil agora há pouco. E é sexta-feira, cara. Cara, as pessoas vêm com... É disparado. A gente consegue manter um nível de audiência muito alto. E a gente só tem a agradecer a vocês que gostam. Sim, pelo carinho de vocês, pela consideração. Vocês são demais. Isso daí realmente é uma coisa que a nós nos toca. Com certeza. A gente percebe o carinho de vocês. Muito obrigado. Muito.